Estas são violas de Queluz. Essa viola representa a terceira geração da viola de Queluz, por volta de 1950, feita por Eduardo Braga de Souza, filho de José de Souza Salgado. José de Souza Salgado é o artesão que fez essa viola aqui, provavelmente nos anos 20. Segunda geração, José de Souza Salgado, Benjamin Cândido de Meireles. Finalmente, a gente tem aqui a viola imperial, que representa a primeira geração, a partir de 1866, quando Queluz de Minas se transformou em cidade. Essa viola foi a célebre viola utilizada na serenata do imperador Dom Pedro II, quando esteve em Queluz de Minas, fabricada por Antônio Gonçalves Martins, provavelmente entre os anos de 1860, década de 1860 e 1870. É uma viola que representa, de forma definitiva, o que é a viola de Queluz e o barroco mineiro, aqui, num instrumento musical. Bom, esse é um toque da Inuma, um toque bem mineiro, uma adaptação de domínio público que eu fiz. Eu acho que representa bem o som dessa viola de Minas, essa viola imperial. Então, no processo de restauração dessa viola, eu tive que levar a aplicação de algumas ferramentas que eu mesmo construí. Essa ferramenta chama Pua, ela faz o corte dessas bolinhas que adornam o braço do instrumento e ela é retirada de uma peça de osso. Essa aqui é a canela do boi. Essa viola também sofreu algumas intervenções. Ela teve essa parte da lateral totalmente danificada por cupins. Também foi necessário o uso do material da prata que foi utilizada para poder adornar o braço e o cavalete. Então, realmente, é uma viola que somente utilizou de materiais nobres, da melhor madeira, da melhor liga metálica. Então, isso tudo foi necessário a gente buscar para poder fazer a recomposição ao estado original da viola. Legenda Adriana Zanotto